no peito. Eu pensei em levantar e ir atrás dela, mas... Mas o quê? Sei. Você estava lá junto com seus amigos e achou melhor não mancar o bobão na frente deles. Então achou melhor deixar a menina ir embora. Acertei? Acho que acertou. Mandei mauzão, né, pai? Mandou mal. E o pior é que depois eu comecei a achar que toda aquela história era caô da André. Eu tenho certeza que ele inventou tudo. Mas por quê? Por que o André inventaria uma coisa dessas? Eu não sei. De repente ele também está afim dela. Eu não sei, pai. Não sei. Mas não bate. A Angelina é uma pessoa tão especial, tão honesta, bonita. Caramba, eu estraguei tudo. E o que é que você pretende fazer agora? Queria poder falar com ela, pedir desculpa. Mas eu acho que ela nunca mais vai querer olhar na minha cara. Foi. Perdi. Agora não tem conserto. Filhão. Existe conserto pra tudo neste mundo, meu filho. Nada é eterno. O principal que você já fez, que é reconhecer o erro. Agora olha. Você acreditou no seu amigo, mas não verificou o que ele estava dizendo. Certo? Magoou a menina sem ter certeza. Gustavo, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que assumir a responsabilidade pelos seus atos. Entendeu? Eu sei, mas o que eu vou fazer agora? Simples, meu filho. Simples. Quando a gente comete um erro, o que a gente faz? Faz de tudo pra tentar consertar. Só isso. Se eu fosse você, eu iria falar com ela. Leozinho, meu filho, não atrapalha. Eu não tô atrapalhando. Eu tô ajudando. Tá ajudando muito. Valeu, Leo. Tchau, tchau, tchau. Olha que eu tô muito agradecida da sua ajuda, muito mesmo. Mas enquanto isso, você pode sentar aqui e ver um pouquinho de desenho, não é? Que eu e a sua irmã, a gente acaba isso muito rápido. Parece um homenzinho, né, mãe? Parece. E você parece triste. Eu não tô, não, mãe. Vê lá se eu tenho tempo pra ficar triste. E como é que foi lá a reunião? Foi boa. Tinha uma mulher lá que era qualquer nota, uma dondoca que só vendo. Nossa senhora! O que mais tem nessa escola é dondoca. Nem todo mundo é igual, né, minha filha? Pelo contrário, todo mundo é diferente. Você vai ver. E o quê, mãe? Isso passa, isso vai passar. Vai passar se eu parar de sonhar, de ficar no mundo da lua. Ai, eu ganhei essa bolsa pra estudar e é isso que eu vou fazer. Minha filha, eu sei que estudar, trabalhar é tão importante, mas a vida sem sonhos é tão vazia, meu amor. Mas tão vazia. Pode ser. Ih, eu esqueci de fazer uma pesquisa, um trabalho de geografia. Deixa eu ir lá, mãe. Onde é que você vai, minha filha? Eu vou na midiateca fazer a pesquisa. Beijo. Tchau. Ô, pai. Como é que tá o lance da fábrica? Esse aqui que deve tá ruim, você tá todo nervoso. Deixa pra lá, filho. Não esquenta a cabeça, não. Qual é, seu Joaquim? Tá querendo me enganar? Logo agora que eu acordei pra responsabilidade dos meus atos. Desculpa não ter perguntado antes. Como é que tá? Ah, filho, não tá bom não, sabe? A fábrica foi interditada e as pessoas, os moradores lá da região tiveram que deixar suas casas. O Félix me disse que não sabe o que aconteceu, mas eu não acredito. Tem coisa aí. Eu tenho que descobrir, eu tenho que descobrir. Você vai descobrir. Você não fez nada de errado, pai. E como você disse, nada é eterno. Então, esse problema não vai durar pra sempre. A gente vai dar um jeito. Obrigado, filho. Obrigado mesmo. Deixa eu ligar só. A primeira investida não deu certo. Agora eu vou ter que pensar em outra parada. Tu não tem a andar na cabeça, não? Se liga na cena. Se eu entendesse desse bagulho de amor, eu estaria com a menina, não estaria contigo agora, tá ligado? Valeu, hein? Obrigado pela ajuda, amor. Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. E aí, cara, vocês vão com a gente? Pra onde? Mas os caras inventaram agora de invadir o dormitório feminino. Eu juro que eu nunca vi. Ideia tão ridícula, tão infantil, tão... Da hora, mano. Da hora, pode crer, mané. Só a galera dando confere na mulherada. Então vamos que o Peralta já tá juntando o equipamento. O Peralta é... Não sei se é bom ou não, esse cara vai me zoar, mano. Ei, qual é, Pedro? Pensando bem, dependendo da treta, até arrisca, hein? É nóis, é nóis. Ah, invadiu, invadiu. Para, Angelina. Para com isso. Que bom que eu te encontrei.